Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Renova Energia em recuperação judicial referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos começar pela DRE resumida base anual comparando 4T23 contra o 4T22, depois a DRE resumida base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23 a receita caiu 21,1% de 64,000 para 50,584, uma queda de menos 13,488. Os custos de bens e serviços passaram de menos 51,492 para um crédito aqui de 104,705, variação de 156,197. Vamos ver aqui um detalhe por que que nós tivemos este crédito aqui no 4T23. Vamos observar aqui. Além disso, no quarto trimestre de 2023, tivemos o registro do início da contabilização dos compromissos futuros, marcação a mercado, na nossa comercializadora, que impactou positivamente em R$ 167,6 milhões. Então, estamos vendo aqui embaixo, compromissos futuros, marcação a mercado. Quem tem esse crédito aqui, trouxe um lucro bruto aí de R$ 155,290. Então, o resultado bruto passou de R$ 12,580 para R$ 155,289, eu arredondando R$ 2,290. Uma variação de R$ 142,709. Despesas vendas gerais administrativas passaram de menos R$ 20,000 para menos R$ 17,934, uma redução de 10,7% ou R$ 2,148. É muito importante ver esses detalhes aqui que nós observamos aqui nos custos positivos, porque estes eventos aí não vão acontecer sempre. Então, aqui, o lucro bruto, o resultado bruto foi positivamente impactado, porém, isso não vai acontecer sempre. Outras despesas, receitas operacionais, passaram de R$ 614,000, aqui no caso receitas, para R$ 71,126, uma queda de 88,4% ou menos R$ 542,973. Equivalência patrimonial passou de R$ 185,212 para R$ 6,878, uma queda de 96,3% ou menos R$ 178,334. Resultado operacional caiu R$ 72,8% de R$ 791,809 para R$ 215,359, uma queda de R$ 576,449. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras passaram de R$ 37,182 para R$ 31,035, uma redução de 16,5% ou R$ 6,147. Resultado antes dos tributos caiu R$ 75,6% de R$ 754,626 para R$ 184,324, uma queda de R$ 570,301. Imposto de renda e contribuição social passou de R$ 4,344 para R$ 58,469, variação de R$ 54,125. Com isso, o lucro do período aqui, 4T22, passou de R$ 750,283 para R$ 125,000, uma redução de R$ 83,2% ou menos R$ 624,427. Novamente aí, observando positivamente impactado em função aqui dos custos do 4T23, ok? Já observamos os detalhes aí. Vamos ver aqui do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 11,8% de R$ 57,329 para R$ 50,584, uma redução de R$ 6,745, os custos passaram de R$ 52,198 para R$ 104,705, aqui 4T23, já observamos, variação de R$ 156,903. Com isso, o resultado bruto passou de R$ 5,131 para R$ 155,289, um ganho de R$ 150,158. As despesas, vendas gerais, administrativas subiram 28,3% de R$ 13,981 para R$ 17,934, um aumento de R$ 3,953. Outras despesas, ou no caso receitas operacionais, passaram de R$ 1,675 para R$ 71,126, um ganho de R$ 69,451, equivalência patrimonial aqui 4T23, R$ 6,878 e o resultado operacional passou de um prejuízo menos R$ 7,175 para um lucro de R$ 215,359, variação de R$ 222,534. Resultado financeiro líquido passou de menos R$ 38,876 para menos R$ 31,035, variação positiva de R$ 7,841, uma queda em despesas financeiras de menos R$ 20,2%. O resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de menos R$ 46,00 para um lucro de R$ 184,324, variação de R$ 230,375, imposto de renda e contribuição social passou de menos R$ 1,872 para menos R$ 58,469, variação de menos R$ 56,597, com isso o lucro do período aqui no caso prejuízo 3T23 de menos R$ 47,923 virou um lucro de R$ 125,856, novamente aí observar aqui estes custos no 4T23, ok? Estes créditos aqui, uma variação de R$ 173,779, vamos ver aqui os 12 meses então, 2022 para 2023 a receita subiu 10,4% de R$ 206,403 para R$ 227,838, um ganho de R$ 21,435, os custos passaram de menos R$ 147,918 para menos R$ 54,385, novamente aí bastante influenciado pelo 4T23, uma variação de R$ 93,532 ou uma queda de 63,2%, resultado bruto passou de R$ 58,485 para R$ 173,452, um ganho de R$ 196,6%, ou R$ 114,967, despesas vendas gerais administrativas caíram 36,7% de menos R$ 89,775 para menos R$ 56,872, uma redução de R$ 32,903, outras despesas ou receitas operacionais no caso aqui, caíram 90,4% de R$ 799,982 para R$ 76,847, uma variação, uma queda de R$ 723,135, novamente aí observando os detalhes aqui do 4T22 nas outras despesas ou receitas operacionais, ok? observamos já aqui, redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 4T22, ok? Então passamos de R$ 799,982 para R$ 76,847, que era de 90,4% ou menos R$ 723,135. equivalência patrimonial caiu aqui 97,1% de R$ 233,818 para R$ 6,878, uma redução de R$ 226,940, resultado operacional passou de R$ 1,002,000 para R$ 200,305, uma queda de 80,3% ou menos R$ 802,204, resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram aqui 30,3% de R$ 214,584 para R$ 149,536, uma redução de R$ 65,048, com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 93,6% de R$ 787,925 para R$ 50,769, uma redução de R$ 737,155, uma queda aí, imposto de renda contribuição social de menos R$ 10,806 para menos R$ 60,008, um aumento de R$ 49,202, então fechamos aqui 2022 com o lucro do período de R$ 777,120, também é atribuído aos sócios para menos R$ 9,238 aqui de prejuízo, variação de menos R$ 786,358, vamos ver aqui a variação do valor das ações, as units aqui, RNU11 com base na cotação R$ 3,60, uma queda de R$ 0,48 ou menos 11,8%, um ano antes elas valiam R$ 4,95 com base na cotação R$ 3,60, uma queda de R$ 1,35 ou menos 27,3%, elas começaram em 2023 valendo R$ 5,87, fecharam o ano valendo R$ 3,74, uma queda de R$ 2,13 ou menos 36,3%, RNU3 começou em 2024 valendo R$ 1,33, com base na cotação R$ 1,18, uma queda de R$ 0,15 ou menos 11,3%, um ano antes elas valiam R$ 1,64, com base na cotação R$ 1,18, uma queda de R$ 0,46 ou menos 28%, elas começaram em 2023 valendo R$ 1,95, fecharam o ano valendo R$ 1,24, uma queda de R$ 0,71 ou menos 36,4%, RNU4, que eu estou utilizando para os cálculos, começaram o ano valendo R$ 1,39, com base na cotação R$ 1,20, uma queda de R$ 0,19 ou menos 13,7%, um ano antes elas valiam R$ 1,63, com base na cotação R$ 1,20, uma queda de R$ 0,43 ou menos 26,4%, elas começaram em 2023 valendo R$ 1,96, fecharam o ano valendo R$ 1,29, uma queda de R$ 0,67 ou menos 34,2%, então aqui elas acumulam queda de 26,4%, 28% e 27,3%, ok? Média aí, 27%, então por base aqui, RNU4, menos 26,4% a média, menos 27%, ok? Vamos ver aqui, a receita subiu 10,4%, o resultado bruto subiu 196%, já observamos os detalhes aí, ok? Resultado operacional, caiu 80%, resultado antes dos tributos, para mim é o número mais importante aqui, ok? Reduziu 93,6% de R$ 787,925, novamente, ok? Para R$ 50.769, esse número para mim é muito importante, uma queda de R$ 737,155, e aqui passamos de um lucro para prejuízo, menos 101,2%. Vamos ver alguns indicadores aqui então, lucro por ação ou prejuízo no caso aqui, últimos 12 meses, R$ 0,04. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,20, pele negativa últimos 12 meses, menos 32,41 em função dos prejuízos, ok? Estou utilizando a RNU4 aqui para os cálculos. PSR 1,31, PSR aí, observando o número assim, friamente, ele está ok, mas com o básico nos resultados, eu acho que ele está um pouquinho elevado. PVP 0,32, valor patrimonial por ação, R$ 3,74, ou seja, a ação está com desconto de 67,9%, estamos pagando R$ 1,20 por uma ação que vale R$ 3,74, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui, ó, menos 1% em função dos prejuízos aqui, ó, últimos 12 meses, menos 9.238, com um patrimônio líquido de 933 mil. Vamos ver aqui mais números. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, passou de 807.164 para 933 mil. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 299.380, dividendos 0% últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 31.035 mil, e a empresa possui um prejuízo acumulado de menos 3 bi, 195 mil, ok? Importante sempre observar isso também. A alavancagem está bem alta aqui, ó. Pelo EBITDA últimos 12 meses, considerando o dívida líquida de 1 bi, 051 mil, e um EBITDA últimos 12 meses de 303 mil, 032, a alavancagem está em 3,5 vezes aqui. Então, está um pouquinho elevado aí, hein? 3,5. Muitas empresas têm seus covenants aí em 3,5, alavancagem máxima, então está no ponto aí, hein? E aqui, observando pelo EBITDA ajustado, está bem mais elevado ainda, hein? E considerando o dívida líquida de 1 bi, 051 mil, com EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de 67.514, está em 15,6%. E pelo patrimônio líquido está em 112,7, considerando o dívida líquida de 1 bi, 051 mil, com patrimônio líquido de 933 mil, 020. Então, a dívida líquida está maior do que o patrimônio líquido. Vamos ver o gráfico, então. Vamos lá para o comecinho de 2023, vamos lá, dia 2 de janeiro de 2023, aqui, ó. R$1,96. Ficou aqui, até que subiu um pouquinho no começo do ano, porém, a partir do mês 3 aqui, correção, né? Ficou lateral aqui, que era da Selic, mercado aí comemorando um pouquinho, porém, ela não conseguiu pegar muitas ondas aí não, hein? Aqui no final do ano, um pouquinho do rally de final de ano, porém, não está muito favorável para ela, hein? Tem um longo caminho pela frente aí para se recuperar. Vamos por aqui, gráfico semanal, para ver um pouco mais do histórico aí. Então, tem muito chão pela frente, hein? Vamos ver alguns números aqui. Do 4T22 para um T23, a receita subiu 3,1% de R$64.000 para R$66.000. E o lucro de R$750.283, já observamos os detalhes aí no 4T22, passou para um prejuízo de R$44.439. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 18,5% para R$53.861. E o prejuízo reduziu aqui, 3,8% para R$42.732. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 6,4% para R$57.329. E o prejuízo aumentou 12,1% para R$47.923. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, os detalhes aí desse lucro, né? Atenção ali. Vamos ver os semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 10% de R$119.925 para R$107.913. E o prejuízo de R$87.171 para um lucro de R$77.933. Margem aqui, 72,2%. Novamente, detalhe sempre observar de onde que o lucro está vindo, ok? Ainda mais com cara de receita aqui. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$126.860 para R$107.913. E o lucro de R$733.000 para R$77.933. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$79.543 para R$119.925. E o lucro de R$44.097 para um prejuízo de R$87.171. Vamos ver os 12 meses aqui, 2021, 2022, R$2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 120% de R$93.812 para R$206.403. E o lucro de R$30.687 para R$777.120. E aqui já observamos, 2022 para 2023, vários detalhes aí, 4T22, 4T23. Então é importante levar em consideração, né? A empresa está em recuperação judicial, está com muitos desafios. Então, vimos aí os números de onde é que os lucros vieram no 4T22, 4T23, essas variações aí positivas. E os indicadores aqui, né, que não estão bons, hein? Então, monitorar a empresa, monitorar os números, porque a empresa possui muitos desafios pela frente, conforme nós observamos aí, hein? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à Renova Energia. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa aí, no seu processo de recuperação, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.